Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago para você uma ficha de leitura de palavras com seis letras, tá? Com seis letras. Vamos lá então. Nós temos aqui RU, RU, aí B, E, N, S, BENS, RUBENS. Aí nós temos aqui AD, AD, aí V, E, N, S, com acento agudo na letra E, VENS. Juntando vai ficar AD, VENS, AL, G, U, N, S, GUNS, AL, GUNS, C, E, C, E, T, I, N, S, TIMS, C, TIMS, C, O, CO, M, U, N, S, MUNS, CO, MUNS, CO, MUNS, C, U, Q, U, P, O, N, S, PONS, CO, PONS, D, E, D, E, T, E, N, S, TENS, D, TENS, F, O, com acento agudo, FÓ, RUNS, RUNS, FÓ, RUNS, H, A, A, R, E, N, S, com acento agudo na letra E, RENS, A, RENS, H, O, O, M, E, N, S, MENS, RUNS, HOMENS, J, E, G, U, N, S, JUNS, JEJUNS, MA, 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 C, CEDILHA, O, N, S, SONS, MA, SONS. Agora vamos ler sem só letrar Rubens, advéns, alguns, setins, comuns, cupons, detens, fóruns, aréns, homens, jejuns e mações. É isso aí meus amigos, um abraço, que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo.